Salve salve nação palestrina, hoje começa o nosso primeiro vídeo do nosso novo quadro aí do canal que é o PorcoCast, onde a gente vem debater assuntos da semana, comentar depois do jogo, antes trazer um pouco da nossa opinião e a nossa voz como torcedor né e essa semana aí Palmeiras vai ser complicada né amanhã já vai ter um clássico aí contra a bicharada eu acho que a gente tem que ganhar ah, eu acho que pelo mundial né, pela gozação de sarro, eu acho que seria importante sim a gente ganhar essa sequência de clássico, principalmente em cima da bicharada e da gambazada liquidar, meter um 3, um 4 a 0, pra calar a boca mesmo e colocar medo nos adversários né quando eles entram em campo, eles já vão entrar tudo cagado se a gente mete um 4 a 0 quinta, amanhã né, contra a gambazada os caras vão entrar tremendo a perna se nós marcar na saída de bola, sob pressão, a gente vai ganhar o jogo e também aí tá um debate aí sobre o camisa nova aí do Palmeiras aí que ficar nesse vai e vem, Pedro vem, não vem, impedir o tal jogador eu acho que primeiro 140 milhões eu até pagaria no Pedro mas eu jamais mandaria o menino e o Patrick de Paula junto né eu acho que cada um aí, os dois tem um bom valor de mercado financeiro você vê, eu não sei se são leigos de negócios no mundo da bola mas você vê aí Claudinho saindo do Bragantino por não sei quantos milhões é, Yuri Alberto também saindo do Internacional vários jogadores aí, não ganhando porra nenhuma né, de título por valores astronômicos e o Palmeiras não vai conseguir negociar o menino nem o Patrick de Paula por um bom valor, vai mandar com moeda de troca ainda mais pagando 140 milhões no jogador tudo bem que ele é o Pedro, é um bom jogador mas eu acho que não vale a pena esse negócio não e eu acho que até pelo dinheiro que estamos pedindo nele eu acho que eu também tentaria fazer outros eu arriscaria uns 3 nomes por 140 milhões eu acho que tá pra buscar eu acho que um jogador que eu acho que beira mais ou menos essa faixa etária de preço eu acho que não tá num bom momento no clube dele não tá tendo espaço também na seção brasileira e se viesse pra jogar a Libertadores seria fundamental na carreira dele eu acho que é o Richarlison Pombo né ele tá no Everton, não sei quantos anos toda temporada fala que ele vai pra um grande clube europeu e nunca vai né e lá era titular absoluto eu vi uns jogos aí nessa temporada aí nenhum ele tava como titular então é um jogador que também não é um titular 100% absoluto no time e eu acho que é melhor você vir pro Palmeiras disputar títulos jogar Libertadores com chance de ser campeão do que ficar num Everton que nunca vai pra Champions League né eu acho que aqui ele teria mais oportunidade ele é bom de bola, ele é raçudo você vê no jogo lá contra a Alemanha nas Olimpíadas o cara meteu o gol, ele já saiu metendo um sinal de vapo você vê o ódio no olho do cara eu quero um jogador que além de ser bom de bola ele tem a vontade e gana de vencer não quero um jogadorzinho que na dividida não põe o pé esse tipo de coisa, eu quero um jogador que entre e vista a camisa né e eu acho que o Júlio Alberto também seria outra opção tentou trazer, não conseguiu do Inter que nem eu vi uns outros canais de zero agora tem 140 milhões pra pagar no Pedro mas até 3 meses atrás não tinha nada pra negociar com o Júlio Alberto essas coisas que não dá pra entender dentro do Palmeiras né que a gente como torcedor fica puto né mano critica pra caralho essa nova gestão porque é a verdade né como que agora tem 140 milhões antes não tinha outra de brincadeira né mano aí ó, veio já dois nomes aí também um outro cara aí que eu acho que é bom de bola bola, mas é um tecnicamente é um passo abaixo mas é um camisa nova e alto cabeceador é o William José né que tá, também não joga num grande clube europeu mas tá lá na Europa fazendo um bom tempo é titular absoluto marca gol é um jogador excelente de cabeça e é bom porque você vê ali em jogo do Palmeiras cruza a bola na área quando não é jogada parada tem quem na área? o Dudu? o Rony? é difícil a gente fazer um gol de cabeça desse jeito, entendeu? não tendo nenhum cabeceador aí tem que ficar esperando a bola parada aí todo mundo vai pra defesa e sobe os dois ataques zagueira pra cabecear a bola eu acho que seria importante sim um jogador pra brigar de cabeça eu não tinha liberado o Luiz Adriano que eu acho sim que ele é um bom jogador e eu acho que ele podia fazer algo com umas coisinhas é que talvez também o salário dele seja muito caro né pra ele ficar num banco mas eu acho que o Luiz Adriano seria um bom banco sim e é isso né família Palmeiras é ter paciência né apoiar esse time que mesmo se não vier ninguém a gente vai continuar disputando o título chegando nas competições mas só que se chegasse o Pedro um Richardson um William José ou até um Yuri Alberto eu acho que mudaria o patamar do Palmeiras mas eu acho que se fiesse o Pedro ou o Richardson aí eu acho que não dava pra ninguém eu acho que ia montar um time muito forte porque você pega ali vamos supor que vem o Richardson você pega um time ali com o Dudu numa ponta Rony na outra Richardson do centroavante e vindo ali atrás o o Veiga com o Danilo aí você pode pôr esse cara porque aí eu de campo fico muito maneirável mas você põe vai Jair, o Danilo e o Veiga é Richardson Dudu e o Rony mano puta que o pariu né mano é um puta de um time né aí é um time que realmente põe medo no adversário também viu uma entrevista ali lá que ela falou que não ia fazer apostas ia fazer contratação certeira mas só fala né porque na prática né as contratações que veio quem foi que foi certeira Murilo o zagueiro foi a aposta Atuesta aposta Rafael Navarro aposta Jair são a aposta apesar de Jair você tá jogando bem Murilo você também é um pouco do Atuesta eu acho que o único que tá faltando um pouco de futebol né também no último jogo se esforçou perdeu uns gols parece que também não tá com a sorte também não tá ajudando muita ansiedade querer mostrar serviço é o Navarro né mas eu acho que a gente tem que ter calma porque quando o Rony chegou também era bastante criticado no começo todo mundo descia a linha no menino e passou 4, 5 meses ele foi campeão da Libertadores metendo gol na semi contra o River dando assistência na final isso era pra mim um jogador daquela competição né porque o Marinho jogou muito no campeonato brasileiro mas na Libertadores o Rony teve mais gol e assistência do que o cara né mano na Libertadores de 20 foi o Rony né mano então acho que não vejo meu torcedor criticando ele mas sem nenhuma base e nenhum fundamento né porque um jogador que ganhou o que o Rony já ganhou na carreira duas Libertadores sendo titular pelo Palmeiras ele é mais ídolo do que muito torcedor jogador aí que torcedor babo ovo tipo o Valdívia o Valdívia jogou ele era o craque dos tempos difíceis eu entendo mas o que ele ganhou com o Palmeiras porra nenhuma mano ganhou um Paulistinha e a Copa do Brasil que não ganhou lá ele fez merda no primeiro jogo da final lembra? que eu lembro no jogo a competição toda só apareceu pra jogar no jogo de volta contra o Grêmio aí jogou a final bateu um pênalti todo meio esquisito meio de canela mas a bola entrou e depois deu uma cotovelada ela foi expulsa ela foi enfrentar lá no Conto Pereira o Curitiba que era um time na época com o Everton Ribeiro e a porra toda sem o Barcos que era nosso principal jogador e sem o Valdívia mano porque o Valdívia deu uma cotovelada tá ligado? então eu acho que é muita babação de ovo muito idolatrismo e jogador que não merece né e aí Rony Veiga tipo a torcida reconhece gosta mas eu acho que tinha que ser mais ídolo a torcida tinha que tinha que da mesma forma que do Lato eu não vejo isso na minha opinião e do Lato o Mago o Mago Valdívia o Kleber Gladiador eu não vejo isso da parte o do Veiga eu até vejo o Veiga é o Everton que só gol mas do Rony o Rony ganhou duas libertadoras sem titular jogando muita bola a segunda libertadora que ganhou consecutiva é fruto da primeira e a primeira não estava quem ganhou tá arrastando foi a molecada o Veiga e o Rony o Gustavo Scar não estava num bom momento entendeu então eu acho que o terceiro palmeirense tem que sim apoiar mais o Rony porque o cara é fenomenal o cara é dedicado ele corre os 90 minutos às vezes ele perde um gol perde mas vocês tem que levar em conta também que o cara volta lá para a zaga para marcar para apoiar e o cara cansa mano não tem perna que aguente subir descer subir descer finalizar com qualidade o cara não é uma máquina ele não é o CR7 ele é esforçado mas ele não é entendeu então eu acho que a gente tem que entender e sim fazer ele do ídolo do Palmeiras porque eu acho que é um jogador que a torcida do Palmeiras não reconhece muito eu vejo muita gente criticando ele porque ele deu a 10 mas tá ligado né se ele for para outro time ele vai jogar bem e a torcida vai ficar como que é o caso de outros jogadores né tipo o Robinho tem muito torcedor no dela reclamando com ele mas que o Robinho jogou aqui e depois no Cruzeiro era uma barbaridade né e quem tirou o título da gambazada em Taquera em 2018 foi o Robinho né e ainda lembrou que veio do Palmeiras então eu acho que a torcida do Palmeiras tem que dar mais valor a quem ganha título e quem veste a camisa para depois não acabar perdendo né no caso disso eu falo do menino e do PK também o jogador que veio da base ganhou o título em cima do Corinthians Gabriel Menino mete o gol contra o Corinthians mandou calar quando ganhou de 2x0 lá saiu batendo o cara tem uma palestrina aí você vai mandar o cara para trazer o Pedro se ele vier aqui não jogar porra nenhuma numa perninha igual o Lucas Lima e aí vai mandar um cara que veste a camisa que com desgambar entra lambendo ele vai jogando os cara na arquibancada não dá para perder uns caras assim ainda veio da base ainda veio da base os caras ainda tem que valorizar para mandar para a Europa eu quero ver Danilo Patrick de Paula Gabriel Verão Gabriel Menino no Real Madrid no Master City no PSG e falar puramente para meus filhos para minha filha eu vou jogar no Palmeiras revelar ganhando as libertadoras para nós entendeu então essas coisas né aí nós família Palmeiras o primeiro podcast nosso termina aqui se você gostou aí deixe no comentário também deixe sua opinião aí o que você acha sobre as notícias do Palmeiras e quanto que vai ser o placar do jogo amanhã é nóis avante palestra tá então Obrigado.